Tudo que o indivíduo constrói, motivado pelo cálculo autocentrado, cuja base é medo, fatalmente, a seu tempo, se mostrará fonte de insuperável inquietude. O medo corrói a lucidez, e sem esta, não há liberdade. Só há escolhas que terminam em variantes de inquietação. O que não nascer da verdade do ser, com o nascimento da verdade, deixará de ser. A carência de lucidez produz apegos, incontáveis manifestações de medos e culpas. O apego aos resultados de um passado imaturo impede o conhecimento da liberdade de um presente maduro. O medo da perda do que nos é conhecido, talvez seja mais impactante das manifestações do medo. Assistir de modo silencioso e não reativo as projeções e sensações que surgem do processo de descondicionamento de circunstâncias dependentes Quando a estrutura psicológica do indivíduo, condicionada, dependente e insegura, se vê ameaçada, ela se projeta nas mais absurdas situações. Quando se inicia no indivíduo, a retirada interna de uma circunstância dependente, no processo dessa retirada, ele se torna consciente das demais dependências que ele sustenta em torno de tal circunstância dependente. Depois que se instalou o processo de descondicionamento de circunstâncias dependentes, o processo não para mais. Nesse processo, a morte do que vem do auto-interesse e busca de segurança é fatal, produzindo caos na estrutura, um turbilhão de dúvidas, medos e projeções. O medo da morte não é nada quando comparado com o medo da solidão e da liberdade. Buscar por um mestre é acrescentar mais uma dependência à estrutura psicologicamente dependente. E aí E aí E aí E aí E aí